Olá, meu nome é Luiz Fernando Borbo Rodrigues e hoje eu vou apresentar o meu trabalho que tem como título Modelo Conceitual Hidrogeológico do Fluxo Subterrâneo da Barragem do Paranoá do Distrito Federal. Tem como orientador Luciano Soares da Cunha. Bom, as barragens são obras importantes para o desenvolvimento de cidades. Tem como objetivo garantir a qualidade de vida das pessoas, reservando água para irrigação, consumo e geração de energia, entre outros. Depois de instaladas, precisam de inspeções periódicas e minuciosas, e que são cruciais para a identificação dos locais onde há comprometimento ou alguma instabilidade e falta de segurança da barragem. E, geralmente, não é possível observar esses problemas relacionados aos fluxos de águas subterrâneas pelo corpo da barragem. Então, o objetivo do trabalho é elaborar um modelo conceitual hidrogeológico para ser utilizado como referência no desenvolvimento de um modelo matemático de fluxo subterrâneo para a barragem do Lago Paranoá. Para a realização do trabalho, foi estruturado um banco de dados hidrogeológicos a fim de executar levantamentos de dados primários de mapeamento geológico das obreiras do barramento. Do nível estático, colégio de amostra e análise fisico-química da água subterrânea. Essas análises foram realizadas por outros bolsistas do projeto, onde tem como título de trabalho Modelo Timelapse Geofísico-Geoquímico do Flúrgão Subterrâneo e Contaminantes Através da Barragem do Paranoá. O método utilizado para a elaboração do modelo conceitual foi dividido em quatro etapas. E aqui estão as etapas. O processamento independente dos dados, dados construtivos, dados geotécnicos, dados geofísicos, dados hidrodinâmicos, planos estimétricos, geológicos, etc. Essa foi a primeira parte. A segunda seria a elaboração dos modelos preliminares e individuais a partir dos dados secundários. O terceiro, refinamento dos modelos de dados secundários com incorporação dos dados primários processados. E o quarto seria a definição do modelo conceitual preliminar a partir de integração dos modelos finais e independentes. Bom, os materiais utilizados são alguns trabalhos já feitos sobre geofísica e rede de fluxo da barragem. O primeiro seria o perfil geofísico processado de tomografia elétrica com arranjo de polo-dipolo e espaçamento dos eletrosos de 5 metros. O segundo, que representaria a rede de fluxo modelada para uma seção do tipo do maciço, demonstrando uma resposta adequada da carga hidráulica aos filtros instalados e dados potenciométricos. O terceiro, que indica a evolução das cotas piezométricas. E o quarto e o quinto seriam duas tabelas dos resultados das análises em situ e laboratoriais das águas do Lago Paranoá. Agora eu vou falar um pouco dos resultados. Os dados hidrogeoquímicos disponíveis e analisados indicam que a água dos 5 drenos internos ao barramento tem assinaturas fisico-químicas diferentes. Os drenos 2, 3 e 4 compreendem um grupo com características fisico-químicas semelhantes à água do Lago Paranoá. Já os drenos 1 e 5 compreendem outro grupo com características fisico-químicas semelhante à água de um aquífero fraturado e confinado, sotoposto à drenagem. Então, como discussão, acredita-se que a hidrogeologia da barragem do Lago Paranoá está ligada a dois aquíferos, diferentes de acordo com os dados isotópicos da água que sai da barragem. O que indica que, além do aquífero que abastece o Lago Paranoá, a barragem também recebe água advinda de outro aquífero que não está relacionado ao lago. A água do Lago Paranoá está relacionada ao aquífero interganomar. Já a segunda água que aparece está indicando que a água vem de um aquífero fraturado. Então, o presente trabalho traz informações importantes para estudos posteriores sobre aquíferos que interferem na barragem do Lago Paranoá para futuros pesquisadores que se interessam no assunto. Aqui ficam meus agradecimentos. Obrigado.